E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Caio Malheiros do canal FabricanaWeb no YouTube e do site sobre consultorias na área de tecnologias, fabricanaweb.com.br Também tem um blog, se você não conhece, meu blog caiomaleiros.wordpress.com Pessoal, novamente vamos dar continuidade a nossa lista, a nossa resolução da lista de exercícios de lógica de programação sobre vetores. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, na descrição desse vídeo você vai encontrar a aula 1 e a aula 2 no YouTube, no meu canal, certo? Então, deve aparecer em algum lugar na sua tela, eu nunca sei onde eu vou colocar, mas vai aparecer em algum lugar na sua tela. O link basta você clicar e você vai ser redirecionado para as aulas 1 e 2, tranquilo? Nesta aula, pessoal, nós vamos fazer o terceiro exercício. O terceiro exercício é um pouquinho mais complexo. Então, olha que interessante. O terceiro exercício é para a gente fazer um programa utilizando um vetor que receba 5 números inteiros e ao final exiba qual é o maior. Então, o cara vai digitar 5 números, esses números serão colocados dentro de um vetor e ao final nós teremos que mostrar qual é o maior número. é complicado, muita gente começou a queimar alguns neurônios para fazer isso daí, certo? Mas vamos lá, vocês vão ver que é bem simples, basta vocês acompanharem aí. Então, vou criar um novo aqui. O primeiro passo, pessoal, é a gente declarar o quê? Declarar o nosso vetor. Então, eu vou colocar aqui, ó, vnúmeros novamente. Ele vai ser vetor de 1 a 5. Cinco posições de inteiros, certo? Vou criar o nosso conte novamente, inteiro. E aqui, pessoal, o pulo do gato é você criar uma variável chamada maior valor, certo? Ou qualquer nome, se quiser chamar de Pikachu, fique à vontade, né? Essa variável maior valor, pessoal, será a variável que vai guardar o maior valor digitado pelo usuário da lista e depois irá exibir para o usuário ao final. Então, vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é sempre fazer o quê? Mandar o usuário digitar os números na lista. Então, para fazer isso, a gente vai usar o para, para int, para conte, de 1 até 5, faça. Faça o quê? Então, eu quero aquele digite. Escreva, escreval, digite o... Aquele mesmo truque, né? Vírgula, conte, vírgula, abre aspas, dá um espaço, número. Beleza? Leia. Ele vai guardar na onde? Em V números, conte. E depois eu coloco aqui o fim para. Pessoal, percebam que o para é a estrutura de repetição mais simples, na minha opinião. Porque você não precisa ficar colocando condição, você não precisa ficar colocando nada. Basta você colocar para, dá onde ele tem que ir até onde ele tem que ir. Só com isso aqui, pessoal, se a gente executar, ó, se eu executar, ó, 1, opa, faltou um parênteses, aqui, e vamos executar, ó, 1, 2 e 3, 4 e 5. Então, digitei 5 números, esses números foram colocados na lista. No caso aqui, pessoal, o maior número foi 5, ó, o 6 foi digitado fora. Então, o que acontece? Eu tenho que falar, eu tenho que falar que esse 6, esse 5, ele precisa ir, ser armazenado na variável maior valor. Olha como é simples, pessoal. Ainda aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou manipular os valores. Eu vou falar o seguinte, ó, se v números, no caso, conte, que é o número que o cara digitar na hora que for digitado, for maior que a variável maior valor, pessoal, o que eu quero que ele faça se isso aconteça? Olha só, eu quero que maior valor, maior valor receba esse número. Ó, v números, conte. Tranquilo, ó? Então, fim de ser. Eu não vou colocar um senão aqui porque não vai fazer nada caso não seja. Então, mas olha que interessante, pessoal, olha o que eu estou fazendo. Eu estou falando para ele o seguinte, vamos simular a execução. Então, algoritmo executando. Então, ele vai digitar primeiro, qual é o valor que está em maior valor neste momento? Zero, olha aqui, ó. Maior valor, tem zero lá dentro. Vou digitar 1, vou dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai entrar, ele vai receber o número no conte e vai fazer essa verificação. Então, se 1 for maior que maior valor, ou seja, se o número que o cara digitou, nesse momento, no caso 1, for maior que o que tiver dentro da variável maior valor, que é zero, maior valor vai excluir o zero e inserir esse número. Se a gente parasse o nosso vetor aqui, qual que seria o maior número? O 1. Por quê? Porque ele está na variável maior valor. Vou colocar o 2 agora, ó. Enter. Quanto que eu tinha na variável maior valor? 1. Daí, ele vai receber no vetor e, novamente, ele vai fazer uma verificação. Se, se v números conte, que é o número que o cara digitou nesse momento, for maior que maior valor, ou seja, 2 é maior que maior valor, pessoal? Ou seja, que 1? Sim. Então, maior valor recebe 2. Então, pega aquele 1, explode ele e coloca-se o 2 no lugar. Então, olha qual é o maior valor aqui. Vou digitar agora, pessoal, o número 3, que vai acontecer a mesma coisa. Olha lá. Agora, eu vou digitar um número menor, ó. Agora, eu vou digitar um número menor que o número que está lá. 1. Olha lá. Olha que interessante, ó. Não mexeu, ó. Então, o que ele fez? Quando eu digitei novamente o 1, ele verificou. 1 é maior que 3? Não. Então, ele vai pular essa etapa, vai para o fim C e vai executar o que tem para baixo. Como não tem nada, então, não vai aparecer nada. Agora, eu vou digitar 10. Novamente, ó. Fez o processo. 10 é maior que... Acho que era 3 que tinha lá. Sim, é maior que 3. Então, a variável maior valor exclui o 3 e recebe o 10. Só que ainda, pessoal, o nosso exercício já está funcionando. Porém, nós não exibimos o maior valor. E no exercício, ele pede que a gente mostre o maior valor. Ó. Recebe e exiba qual é o maior valor. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos, pessoal, é mandar mostrar. Então, aqui, como que eu faço isso? Opa, apertei a tecla errada aqui. Assim, ó. Depois do para, depois do para, não é interessante a gente fazer. Se a gente fizer dentro do para, ele vai mostrar o valor 5 vezes. Vou fazer um escreval para ficar bonito aqui, ó. Escreval. Fazer uma linha assim, ó. Fechou. E vou colocar um outro aqui, ó. Escreva. Agora, o maior valor, o maior, Mário não, maior valor digitado pelo usuário foi. Aonde está o maior valor, pessoal? Em maior valor. Certo? Vamos ver se funciona? Executa. 1, 2, 3, 4, 5. Maior valor foi 5. Vamos testar de novo? 1, 10, 2, 3, 4. O maior foi? Ó, funciona, pessoal. Funciona perfeitamente. Difícil, pessoal? Não é difícil. É prática, pessoal. Por isso que eu digo para vocês. Quem está com dificuldade, pratica. Pratica que a prática te leva à perfeição. Lembrando também, recados do coração, né? Uma coisa muito importante. A nossa prova, pessoal, a nossa prova será escrita. Escrita. Estão entendendo? Escrita. O que isso quer dizer? Que você não vai ter direito à consulta. Você não vai ter a opção de você executar aqui e testar o programa. Então, é importante que você pegue esses exercícios e refaça no caderno. De preferência, sem olhar. Para que você veja se você aprendeu a lógica. Beleza? Vou salvar novamente para que você consiga abaixar e testar na sua casa. E mais uma videoaula que nós acabamos, pessoal. Lembrando que se você gostou desse vídeo, entra no meu canal. Se você não conhece, entra aqui. Tem uma série de videoaulas sobre lógica de programação, sobre programação C Sharp, Java. Se você gostar e acha que vale a pena, se inscreve no canal. É importante você se inscrever no canal. Vai aparecer um link na sua tela neste momento para que você se inscreva no canal. Para que você consiga acompanhar e ficar atualizado de todas as novidades que eu posto no meu canal no YouTube. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você favorite e curta. Dê um like embaixo. Dê uma joinha para a gente, pessoal. Clica aí no gostei. Assim, eu consigo fazer uma análise e ver se o pessoal está gostando, se o pessoal não está gostando e assim por diante. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma sugestão, posta aí nos comentários. Ou você pode entrar no meu blog. Aqui, ó. Ah, curso intensivo de férias, hein, pessoal? E aí? Se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo que eu falo detalhamente sobre o que é isso aí. Qualquer dúvida, você fica aqui em contatos, pessoal. E você consegue mandar uma mensagem para mim. Tranquilo? Então, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima vídeo aula. Até mais, pessoal. Fui! Tchau. Tchau.